e fala aí pessoal beleza Leandro aqui trazendo mais uma game playzinha da flecha dourada hoje a tropa vai caçar um chante adulto vamos ver o que vai dar né pessoal desculpa minha voz aí que eu tô atacado a reinice da semana mas tá tá dando para entender eu acho e valeu pessoal que é inscrito aí que dá like compartilha que vai estar ajudando muito o canal e o pessoal que não é inscrito calde paraquedas no canal aí nessa moralzinha e se inscreve se gostou do conteúdo e comenta e compartilha para o canal crescer mais e trazer mais conteúdo e para quem tiver interessado em fazer os cursos eu tô com três cursos na descrição de inglês para iniciante um de free fire e um de desenho é isso aí pessoal vamos para game play eu espero que vocês gostem do vídeo e obrigado mesmo pelo apoio brigadão mesmo valeu um abraço a todos fique com o vídeo valeu a maioria é você também que vai dormir um pouquinho e tem fase de crescimento tem que dormir um pouco e aí e aí e aí e então só eu vou morrer em me embora embora e eu não só o zerbibro aí obrigado e se eu subindo tudo dá pro o fome é e aí e aí e aí E aí O canto foi pras árvores, que esperto! Querem caçar! Ué, esse MB Master aí vocês tiraram ele ou ele saiu por conta? Querem caçar mesmo o canto? Primeira vez a gente tirou! Ah, a gente só vai encher o saco! Pegou, Leandro? Não! Ele pegou, Leandro! Sangrou, não? Não acertei! Ele também não acertei não! Tem que acertar na coxa dele! Acertou? Ele levou! Ele é bugado! Você leva a cabeçada e você só vai ajudando depois! Ele não pode, consegue dar prisão ou ele consegue? Consegue! Agora é morto! É, aqui no Golfo! No Golfo Paulo tá vazio! Agora é impossível! Tem sangue! Ainda não tem sangue! Tem sangue! Tem sangue! Sem sangue! Nem sangue! Que baitaрыinn! Espowervem! Opa! Cuidado! Ai! Nossa! Sai pela frente não! Ah, eu levei uma! Opa! Nossa! Eu buguei! Não, a campanha eu buguei! E empol a vida! Empol a vida pra não atrapalhar! Tô indo! Tô indo! Parece que o Shunny tá pegando pelo! O Shunny tá pegando pelo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Sim, Ferry! Queria gostar daqui, Ferry! Tô cheio de uta! Travou! Tô cheio de uta lá na pedra! Apenas que eu não tô aí! Ah, quase que eu vou! Caralho! Tô amando! Ela vai! 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 Ai! Eu vou aí! treta sinistra a noite toda foi essa treta pessoal e a gente varou a noite combatendo ele o camarão atrapalhou o chante acabou matando um dos carros a gente teve como a gente comeu a carcaça bem rápido que já estava com bastante fome e continua a perseguição como é uma hora e pouco de treta eu tive que fazer um corte na batalha da noite e também não precisei botar o o gama para dar uma clareada para vocês que eu tenho uma visão da batalha segue a treta tensa oi oi foi dois foi dois foi mal vendo que você viu não é de boa e morreu você você é eu peguei meu outro carro nos botes igualzinho tá indo para um lugar ruim hein eu quero ver se alguém quebra a perda aqui é o maior fácil ele quebrar velho pareceu dois rex aqui ele tava girando já olha lá no chat global lá você tem olha lá no chat global você tem algum chante chorando tem dois rex aqui comigo uma três quatro rex a esses rex nós está atletando com eles e mataram o mal é a nossa só corre só para a cabeça dele com a cabeça ele vai virar para a direita eu tô sem extramínio eu vou andando que ele foi mais rápido que ele e a gente tá com a vida de mim agora parou e tá aqui para ver se ele vier eu recuperar um pouco a minha minha eu recuperar a tela se ele vem correndo eu recupero a tela aqui um pouco e não basta da terceira nós estamos mas vamos sair nós vamos terminar a briga finalizar o chão que não vamos sair Estamos uma hora já com esse shunt Não é brincadeira não Você vai matar ele pelo menos até Gastar menos que Uma hora e quarenta né Leandro Vai gastar menos que aquele daqueles de aqua E é três shunts E é o segundo shunt do dia Viu Bi Eu estava no primeiro também Vocês estão em cima do morro É cara, o shunt está só subindo Para ele estar escapar da gente Ele está seguindo ele Vem para ele quebrar a perna Para ele largar de ser saliente Ele quebrar, acho que ele vai morrer direto Ele vai morrer direto Porque a gente tem uma pesadão Não morre não Pode ficar bem O shunt vai dar prisão na gente Ah, morreu O shunt morreu? Eu pensei que o... Não, morreu não Olha o shunt quebrando a perna Quase Ele travou na frente do shunt Olha o shunt escorregando Olha o shunt escorregando Ele está sangrando mais não, pessoal? Eu fiquei só um ungido nele Ah, tá, tá, tá Ficando um pouco Demora demais recuperar essa... Ah, está sangrando lá Rapaz, eu estou tela 3 ainda, cara Sim, velho, demora para caramba para ir para tela 3 Ele vai ficar aí, já sei onde passa Preso, passa por trás, vai lá e morde e vai embora Não pode ficar mais Aí não dá para grudar, não Aí nem... Vamos, ele nem tem outra coisa Onde o bicho vê? Ele tem que ficar no campo aberto É o que é melhor para ele É nada Se tivesse no campo aberto, ele já está morto Aqui é pior Ele já estava morto, ele Se tivesse no campo aberto, ele já tinha morrido já, Toninho Nós estávamos grudando nele A sequência de mordida, ele nos dava 5 mordidas a cada um A gente está um tempão aqui só seguindo sem poder morder Cadê ele, caralho? Aqui, na frente do velho O velho, ele corre aqui, morre e buga a cabeça Ninguém precisa sumir e dorme e pronto Está escorregando lá Ele está parando 100 graus já Olha ele escorregando, olha ele escorregando Cuidado, cuidado Nossa, ele quebrou a perna Quebrou Vamos continuar a batalha Ele vai voltar, vamos matar o Douda Não mata nada, ele vai cair e quebrar a perna O Leo depois de deslogar, ele não está sangrando Mas está em combate Liga das montanhas, velho, está louco Eu estou atrás de uma montanha aqui Eu estou chegando agora Caralho, Toninho, dois quilômetros de distância Vai lá em bico Vou ver se aqui não ia tomar Minha tela na rola Olha, em cima, fui tomar o coiso Deitar e recuperar aqui um pouco Está muito ferrado, velho Eu estou aqui com o Douda Depois da cidade do Douda, cara Essa é uma coisa boa Como você diz que a carne é bugada Eu tenho que morder 3 segundos antes Para acertar o bicho Pega mais dois Para acertar o saliente Vai, Leãozinho, para baixo Caralho Caralho, você quer morrer agora Ele está indo para baixo Ele está indo para um lugar melhor de atacar ele Não dá para correr, viu pessoal Tem que tomar cuidado De correr, vai arrapar Eu não entendi esse estilo de cara Ele devia ter matado o Léoder ali Ele tem sobrevivido, não Ele ficou Ele ficou como ele quebrou a perna, Toninho Ele estava escorregando Ah, agora que lugar que está É bom de Quanto tempo é para sair da tela 3 Eu saí agora Eu saí Eu fiquei deitado, cara Eu saí em 3 minutos, mais ou menos Toda hora eu deito Fica deitado direto Porque ela vai subir rápido, não Não pode ser Eu deixo aqui Ele está sabendo mais não Eu fico Fico olhando o Discord Eu cheguei em vocês Já, já cheguei Está sangrando mais não, pessoal Será? Será que ele recuperou? Acabei só uma mordida nele, cara Ele tem que estar sangrando não Não, não tem sangrando não Ele levou um pouco de mordida Lógico que está sangrando Mas não está sangrando muito Eu não sei que ele não está sangrando agora Ele deve estar com fome também Com sede É Nossa, não está sangrando mesmo Leandro Ah, vai sentar agora Tô morrendo que alguém vai morrer Oh, foi Boa foi, boa foi Boa foi, boa foi Ai, caralho Magra aí, achou Ah, achou Ah Pare de aí, pare de aí Nossa Nossa O O Deno Passa um pouco de um lado Ih, o rei morreu Ok, morreu O meu Quem morreu? Léo Eu acho que eu acabei mordendo ele também Ele morreu? Ah Homem é rapidão Vem, todo mundo tomando Porra, Léo Deu te mordi também? Tá bem? O chante tá correndo, o chante tá correndo. Alguém fica olhando o chante, olha o chante. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Eu tô o Lelder. Acabou. Fui na montanhinha lá já. Olha lá. Aonde vem? Aqui ó, subiu a montanhinha aqui ó. Nossa, que rápido. Fica de olho que é negativa, cara. Não, não, eu tô vendo, tô vendo, tá vindo um bim já. Forte, mais um. Chante, dá uma mordida, dá uma nele. Já era. Morreu, morreu. 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 Caramba, velho. Cadê o... Rapaz, eu acho que o Lelder levou uma mordida minha e levou uma cabeça do chante. Pessoal, eu acho que a gente tem um bim, cara, que fica corrida. É, é. O roveu, lá no, 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 no. Lá no, 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 no geral lá, rovou. Bota mais um chante na conta dos, bota mais um chante na conta dos, bota mais um chante na conta dos carros lá. Não, não, não.